O prazo para pessoas físicas e empresas aderirem ao programa de regularização de recursos no exterior, não declarados à Receita Federal, terminou nesta segunda-feira. O programa teve como objetivo colocar em dia a situação de bens e ativos de brasileiros fora do país. De acordo com a Receita Federal, aderiram ao programa 25 mil pessoas e 103 empresas. A regularização em ativos foi de quase 170 bilhões de reais e 50 bilhões de reais foram pagos em impostos e multas. Pelas regras sobre o valor regularizado, foi cobrada uma alíquota de 15% de imposto e de outros 15% de multa. Entendemos que foi um programa bem sucedido ao longo desses 210 dias que nós oferecemos para os contribuintes aderirem, é uma declaração voluntária, é um programa voluntário. E os contribuintes tiveram a oportunidade de conhecer as regras, as normas. A Receita Federal, a equipe da Receita Federal buscou esclarecer todos os questionamentos. Além da instituição normativa, nós oferecemos perguntas e respostas com 50 questões. Além de oferecer um programa, uma solução tecnológica, como é característica da Receita Federal, uma solução tecnológica de declaração, chamada DECART, para o contribuinte poder aderir. Os contribuintes que não tenham aderido às condições de repatriação ainda podem regularizar os ativos, porém agora fora do programa. O contribuinte que aderiu ao HERT, ao Programa de Regularização de Ativos de Natureza Cambial e Tributária, ele, se ele apresentou a declaração, pagou o imposto e a multa, foi extinta a punibilidade em termos de crime contra a tributária, evasão de vias e lavagem de dinheiro consequente em relação a esses dois crimes antecedentes. Portanto, ele está regular perante o Fisco Brasileiro.